Muito bem-vindos a mais um vídeo de The Journey, é isso mesmo, eu sei que você tá pensando assim Mas Lucas, não acabou o The Journey? Sim, acabou, porém tem muitas coisas pra gente explorar nele ainda Caso você não tenha assistido a série aqui no canal, é só clicar na playlist aqui, mano Que tem a primeira, segunda e terceira temporada completinho pra você Se você já assistiu, ou se você não assistiu e quer assistir esse vídeo da mesma forma, não tem problema Porque aqui a gente vai fazer experimentos, a gente vai ver algumas coisinhas que dá pra fazer na jornada Por exemplo, tem várias opções de respostas e situações que você tem que fazer uma escolha E a intenção aqui é fazer todas as escolhas possíveis e ver o que acontece Por exemplo, hoje nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar o Williams e vamos ser campeão da Champions com ele E vamos ver se toda historinha vai ser exatamente igual de quando o Hunter é campeão Então, mano, deixem muito like se vocês querem que isso vire uma série Se vocês têm ideia de experimentos de The Journey, botem aqui no comentário que eu vou trazer pra vocês, beleza? E uma coisa que é muito importante, inscreva-se no canal, por favor E convide seu amigo pra ele se inscrever também, pra gente chegar a 600k logo, logo Fique ligado que tá rolando muito vídeo aqui no canal Pra você não perder nada, sempre vem aqui ou então ative o sininho Vocês sabem que o YouTube é bem bugado, mano Não custa nada pra você dar uma passadinha no canal, porque todo dia tem vídeo novo Agora eu vou começar uma nova possível série de The Journey Experimentos Bora! Bom, chegou o dia da final Vocês que assistiram a série aqui no canal estão ligados no que acontece Mas é basicamente isso aí, primeiro a gente tem uma história toda Tem muita gente assistindo a essa final Torcendo pra gente perder Bom, chegamos no dia da final, galera É isso aí Os times estão já... Aí, ó Estão já na preparação pra entrar em campo Eles dão tudo pelos outros em vez de pensar em si mesmos É! Quem somos? O poderoso Arsenal E não temos medo de ninguém Todos sabem a escalação Todo mundo sabe sua função Alá, Madrid! Esse é um dia histórico Vamos lá, galera! Simbora! É isso aí, vamos! Bom, é agora, galera Chega a parte do túnel E eu vou escolher Entre Hunter e Williams A gente na nossa história escolheu o Hunter Então a gente vai ver o que acontece Se o Williams for campeão Eu vou escolher o Williams E vou, claro, tentar trazer o título pro Arsenal Aqui, galera Chegou a grande hora Tentar vencer a UEFA Champions League Com o Danny Williams Bora! Então tá aí, galera Começa a partida Real Madrid sai com a bola E eu já vou com tudo com o Williams aqui, né? Só não posso me confundir O Danny Williams com o Hunter, mano Agora estamos controlando o Williams É isso mesmo O Elbeck já toca nele Olha o Hunter Eita, mano! Que isso! Que jogadaça do Williams E ele escapou de todo mundo aqui Abriu bem Lá pra ponta direita Leicesterner tocou no Ozil Ozil Tocou no Leicesterner Ele cruzou A bola tá viva na área Olha só o cabeceio do McTayane Pegou o Navas Agora vem o Real Madrid Hunter Botou na frente Que isso! Olha o chute! Pegou o Leno Deixaram o Hunter sozinho, mano Cê é louco! Escantei pro Real Vai pra cobrança Tony Kroos cobrou Sai, Bernat Lá vai Williams Domina, protege Sempre é muito forte Já tira aqui Boa! Toca a bola Boa bola, mano! Agora espera eu chegar Vamos Welbeck Tenta o lançamento na frente Lançou mal Ramsey Toca no Hunter Hunter Toca no Bernard Bernard Fominha Tocou errado McTayane Achou ele Danny Williams Já tirou o Varane Agora vai pra cima do Sérgio Ramos Ele pedalou Sérgio Ramos Ficou Nossa Meu Deus do céu Eu fui mal Agora vem o Real Madrid Com passe horrível Do Marcelo Ozil Que isso Olha o Williams Ganhou do Marcelo Ganhou Ganhou o lateral Pelo menos Bola volta nele Tira lindamente Marcelo recuperou Lá vamos de novo Com o Williams Pedalou Sai do Sai, sai lindamente Do Varane Protegeu Lindo Passe pro Ozil Ozil de cabeça Passou uma hectare Mentira Que ele perdeu Eu não acredito Manos Eu juro Que eu tinha visto o gol Eu juro Nossa senhora Que isso Foi escanteio O Navas deu de ninja Ali E é escanteio O Williams perdeu O Parane Final de primeiro tempo Manos O que eu notei Por enquanto Que jogar com o Real Madrid Na final Controlando o Hunter É extremamente Mais fácil Do que controlando O Williams e o Arsenal Claramente dá pra ver Que o Real Madrid Tem o time Mais forte Isso é Até na vida real É fato né Mas eu não sabia Que influenciava tanto Aqui no jogo Vamos lá Tem que fazer um gol galera Tem que fazer um golzinho Boa bola O Elbeck Entrou na área Faz o cruzamento Cruzou atrás Tira a cross Williams Tocou aqui No Bernard Mictarian Virou o jogo No Ozil Ozil Virou no Olha o Bernard Que isso rapaz Tentando surpreender O Navas Vai vindo o Bale Cruzou atrás Mictarian Vai tira daí Bernard Não Passa pra frente Filho Vamos agora Ah Vai Deixa comigo Não mano Eu não tinha mandado Fazer isso Williams Sai do primeiro Tocou atrás Bola volta pra ele De novo mano Olha quanta marcação Do Real Madrid Tocou atrás O Bernard O Bernard Ganhou Que isso Ah Os bonequinhos Se prenderam tudo Vamos Mictarian Toca A bola Chega Não Vai vindo o Asensio Puxando pela lateral Faz o cruzamento Tira Galo Vai Welbeck Bola vem aqui No Williams Ele tocou no Ozil Hamsey Tocou mal Williams Toca no Welbeck Welbeck Devolve o Williams Vai passando a bola O time do Arsenal O Hamsey Deu um totozinho horrível Ali pro Bernard Errou tudo Williams Acha o Ozil Ozil Tenta levar na velocidade Mas você vai perder Né mano Boa Williams Falta Falta no Williams E o Casemiro Levou o Maralinho Vamos lá Falta ensaiada Williams Opa Que isso Expulsa Juiz Expulsa o Casemiro Nossa Não expulsou Vamos lá Eu não sei bater falta Daquela forma ali Por isso que eu tô batendo assim E já vai Se manda Williams perdeu Vamos Boa jogada O Elbeck Levou Toca no Williams Williams Pedalou Traz pro meio Bateu bonito Daniel Williams Vai fazendo o gol do título do Arsenal galera Olha só Tipo assim A intenção desse vídeo É ser campeão com o Daniel Williams De qualquer forma Mas o jogo tá mó difícil Eu não conseguia fazer gol Agora o Williams fez uma linda jogada Entortou lá Eu acho que o Carvajal mano Carvajal caiu que nem um pato no chão E olha a finalização mano Golaço Bem no cantinho Daniel Williams aí Fazendo aos 86 Do segundo tempo Puxa Tira do Casemiro Faz a finta em cima do Casemiro Puxa pra perna boa Pode bater Soltou Que isso Rapaz Acabou a partida Então tá aí galera Arsenal campeão Agora vamos acompanhar a história Vamos ver o que vai acontecer aí Com o Williams Resultado da partida Já está ali influenciando E vai falar com o Alex E aí E aí mano Vamos jogar Você mandou bem Parabéns cara Você merece É né Eu sei disso Mas não é legal você dizer isso Ah os amigos Do Hunter também Vão falar com eles mano Joaquim Gaio Campeão da Champions League Parabéns parça Obrigado Alex Um dia você também vai conseguir Alex De repente não foi uma boa ideia essa época Bom Eu avisei É verdade Tá tudo bem pessoal A gente se vê Mano ele deram uma alfintadinha no Hunter ainda É isso aí galera A gente mandou bem demais E você tá surpreso? Não Vamos ver se tem algo mais Ou se é só entrega da taça Ou das medalhas Enfim Tá aí O Arsenal comemorando né galera Varane Varane você já tá cansado de ganhar a Champions League Você deve ter ganhado já umas duas ou três acho Agora pra galera do Ars Não é a primeira vez mesmo mano Tem que fazer muita festa né Eles estão comemorando Vamos ver se acontece algo Mais especial Tá aí a taça da Champions League galera Mano É uma cena que eu quero ver O Danny Williams Aí ó Sendo campeão Na Liga dos Campeões Mano o Danny Williams Que foi um personagem Muito legal Nessa terceira temporada né A história dele foi bem envolvente Eu achei Talvez até um pouco melhor Que a do Hunter em si Foi bem legal mesmo E jogar com ele Tá muito bom Nesse FIFA 2019 Como eu falei pra vocês Na série Parece que Esse FIFA tá priorizando Jogadores mais fortes E o Williams É muito forte Então ele ganha nas trombadas mano E vai continuando Carregando todo mundo Então Foi muito legal mesmo Jogar A Jornada 3 Com o Williams E tá aqui Sendo campeão Aí o Williams Se liga nisso Que imagem Um pouco chato Que ele não vai ficar Nojento que esse Williams não vai ficar Mano Sendo campeão Da Champions Danny Williams Tá aí ó Camisa 34 Do Alistão Ninguém tinha fé nele Tá agora Levantando A orelhuda Ó Que imagem Manos Que imagens Vamos continuar agora Vamos ver se influencia E mais alguma coisa Aqui pra frente Esse Esse resultado aí Do Williams Sendo campeão E o Danny Williams Tuitou Postou na rede social dele Sempre soube O que aconteceria O Williams O melhor da Europa Sem dúvida Já é nosso Mano Sempre né Mano O Williams É o Williams Vocês sabem disso É a frase que eu falo Aqui no canal Porque Ele é sempre mala Meio bobão Mas é gente boa né Tem mais Coisa pra gente ver aí Ó Se liga Olha o Williams Ah mano Ele vai falar com a irmã Nele com certeza Chupa Terry Seu mala Tá aí teu irmão agora Ó Com a medalhinha Deixa eu te dar uma dica Combina muito mais Com uma jaqueta esportiva clássica Jaqueta esportiva Eu ia tipo Usar com um blazer Sabe Porque você não manja nada De moda Você Você conseguiu Nunca se esqueça disso Curte o momento Da hora aí mano Terry Williams foi gente boa aí É mala ainda de qualquer forma Mas foi gente boa com o irmão Bom Como esse jogo é o último aí Da jornada 3 Acaba O capítulo 4 Isso a gente já viu Na série né Vamos avançar pra ver se muda Alguma coisa aí na história Com esse resultado aí Do Daniel Williams Levantando a orelhuda Faz uma recapitulação Da história novamente Agora no caso Com o Williams né Com todo mundo na real né E já corta pra cena aí Onde Danny Alex e King Hunter Jogam bola Contra Jean Henry E o Ferdinand E Alex Morgan né Você me conhece Vamos lá Agora Ali Beleza Bom galera E como vocês estão vendo aí É o jogo né Eu não vou jogar de novo Porque Eu já fiz isso na série Se você quiser assistir Esse jogo aqui É só clicar No cardzinho E ir lá No canal e assistir Mas então Esse foi o primeiro experimento Aqui do canal De The Journey O que vocês acharam Gostaram Querem mais vídeos desse tipo Se você tem uma ideia boa Já pra experimento Pode botar aqui no comentário Que eu vou trazer pra vocês Como eu falei no início Deixem um like Se inscrevam no canal Eu vou falar bem a verdade Pra vocês aqui Foi bem da hora ver O Danny Williams Sendo campeão da Champions Foi bem da hora mesmo A história Teve algumas coisas diferentes Que vocês viram E a parte que ele fala Com o irmão dele Eu achei bem legal Então é isso aí Vou acabar o vídeo por aqui Vou embora agora Fui, tchau e falou